Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu patrão, eu já começo pedindo licença pela intimidade, mas eu acho que o Senhor, Criador do céu e da terra, e razão da existência de todas as coisas, não deve ter nem muita paciência nem muito tempo pra pantinha, arrodeia e miolo de pote. Então, mais inteligente do que menino correndo em terreiro, me permita dizer obrigado, muito obrigado por 2017. Teve a perreia? Teve. Boleto pra pagar? Muito. Todo mês chegava, não aparecia uma carta de amor, mas boleto era toda hora. Teve um povo arrengueiro que gosta de azul crinar o juízo da gente? Ó se teve, meu pai, pense que teve. Mas não foi só coisa ruim, não. Teve e tem muita coisa boa. Tem os amigas do peito pra gente botar boneca aí no meio do mundo. Tem as fulerares pra gente cair na gaitada rindo e se divertindo. Tem a nossa família pra gente amancebar, dar cheiro, dar denga. Aí o povo briga, se intriga, fica falando um do outro, fica com raiva. A gente vai lá, amanceba de novo, dar cheiro, dar denga. Afinal, o Senhor sabe, né? Família é tudo desse jeito. Inclusive uma partezinha aqui, um pezinho de conversa da conversa desviada. Se o Senhor tivesse como fazer eu sair daquele grupo do WhatsApp da família sem o povo perceber pra não ficarem amufinados comigo, eu ia ficar muito agradecido. É bom dia demais, é pantinho demais. Mas enfim, retomando o prum da prosa. Quando tinha o Zap Errei, o Senhor chegava e era de voadora, botando as corras no canto. E aí tudo ficava mais tranquilo do que parte de grupo escolar em noite de virada de ano, rapaz. Os boletos, o Senhor dava a força e a coragem pra gente todo dia. Meter os pés no chão, arribar da rede, tacar a caixa dos peitos no mundo e ir trabalhar. Pra garantir com o suor do nosso rosto, o nosso sustento. E também pagar os boletos, tudinho. Quer dizer, tudinho não, quase tudo. Porque Maria inventou de comprar uma televisão, que é maior do que a sala lá de casa, e botou no carnê, e o carnê é desse tamanho. Parece uma bíblia, quanto maior o cabo apaga, mais tem. Mas enfim, e as criaturas que gostam de azucrinar? A gente reza duas salvas rainhas e um salmo 91, porque é salmo poderoso. O salmo 91 é salmo poderoso. E esse povo fica manso, 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 feito boi de carro. Enfim, meu pai, eu tenho corra demais pra agradecer o Senhor. Muito obrigado, muito obrigado mesmo por 2017. E agora que 2018 tá chegando, eu coloco o ano todinho em suas mãos. Eu sei que isso me basta.